fala pessoal beleza teve uma vez que eu fiz um vídeo pessoal trolando a galerinha que curte pés aí falando que tinha um demo gratuito para baixar e esse demo dava para jogar online pessoal o que eu descobri que ele está aqui grátis aqui na na pecinha ó 16 mai club pessoal sim esse aqui dá pra você jogar online pessoal pode ver que é 21 giga praticamente ó dá pra jogar um modo my club e dá pra jogar também jogo amigável offline e o modo treino aí pessoal quem quiser tiver a pc nem ó eu acho que não precisa ter a luz para baixar aí já cliquei para baixar aqui pessoal vai a dica pra quem está a fim de ter um futebol zinho para brincar com a galera de algum colega um parente para brincar aí ó já tem um futebol zinho onde pessoal espero que quando terminar de gravar aquele e baixar esse jogo tomara que esteja bastante times né não seja mas passei 21 giga de memória deve ter todos tímica que não está especificando bem não mas dá uma olhadinha que é disponível bom é isso aí pessoal fica a dica em jogar um super futebol aí ó pra mim cara melhor futebol dessa geração cara sem fã boiolismo sem ser fã boi aqui tá um gráfico do jogo pra vocês verem ó beleza pessoal falou compartilha e dá um curtir para ajudar no canal até mais tchau e aí e aí e aí